Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos os ouvintes da Interativa. A parceria nossa da oficina de grafite é com a Rede de Cultura Oeste Itaipú Binacional, que agora fizemos parte dessa rede de cultura de todos os municípios do Oeste. E a Itaipú disponibilizou para a gente esses incentivos. Então, nós temos duas oficinas e um show, que vai acontecer lá no lançamento do Natal também, que a Itaipú está patrocinando. Mais para frente a gente conversa sobre isso. Eu vou falar, então, da oficina de grafite, que vai ser apenas para os jovens e as crianças do Centro de Convivência. O professor vem de Cascavel, vai dar seis horas de oficina, vai ensinar eles tudo sobre o grafite. E logo após a oficina, a secretária Regina pediu, então, que essas crianças e esses adolescentes aprendam essa arte. E logo após, eles vão pintar aquele muro lá embaixo daquela praça que tem a saída para o Bom Jesus. Então, o professor vai começar e o Centro de Convivência vai terminar de pintar aquele muro. Reforçando, então, só para as crianças do Centro de Convivência mesmo. Não é um evento aberto para a população. Nesse momento, não direcionamos para todas as pessoas do município que quisessem. Apenas para o Centro de Convivência, porque a gente já tem, então, direcionado essa pintura do muro. Mas nada impede de que o ano que vem a gente faça essa oficina de grafite aberta para a população. A ideia é essa. A princípio, a gente vai fazer assim só para o Centro de Convivência mesmo. No dia, terá algum evento especial, só o grafite. Aí, depois, eles vão pintar essa praça. Tem mais alguma coisa prevista dentro dessa oficina de grafite, Luciana? Na verdade, a gente tem a intenção de que essas crianças e esses adolescentes aprendam esse grafite. e a gente possa usar eles depois em outras áreas do município, é claro. Daqui a pouco até se torna uma paixão de alguém e eles façam isso. E daqui a pouco a gente tem até um professor de grafite na nossa cidade. Mas a gente precisa dar esse incentivo, esse pontapé inicial, né?